Música Os mistérios da origem do mundo remetem em muitas culturas para histórias, lendas e rituais ligados ao universo dos gigantes. Na Península Ibérica, desde o século XIII, que os cabeçudos, os gigantes e os zéspreiras povoam as aldeias em momentos de celebração e cultura popular. Com eles chegam o fogo, as máscaras, os caretos, as marionetas e os sons ancestrais das gaitas e das percussões. Hoje mantém-se a atração pelas figuras de grandes proporções, que nos desafiam e emocionam, e as propostas contemporâneas tomam de assalto o espaço público, com máquinas e personagens gigantes, num cruzamento de conceitos onde tudo é permitido. Entre 13 e 5 de julho, os gigantes invadem Penhal Novo. É a sétima edição do FIG que está a chegar. Promovido pela Câmara Municipal de Palmela, em conjunto com os parceiros Bardoado ao Grupo do Sarrafo, ATA, Ação Teatral Atimanha, Associação Juvenil COI e PIA, Projetos de Intervenção Artística, o Festival Internacional dos Gigantes ocupa lugar de destaque no cartaz cultural da região e do país. 2009 conta com a presença de vários grupos e artistas provenientes de Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália e Índia, com propostas de teatro de rua, música, marionetas, tradicionais, performance, circo, workshops, arruadas, artesanato, gastronomia, exposições e desfiles. O Mundo FIG é um espaço mágico com sabor a verão preparado para toda a família. O Sétimo Festival Internacional dos Gigantes conta com a sua presença para três dias inesquecíveis na Terra dos Gigantes.